E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez começando aqui pessoal Na cobertura aqui do Park Prime, já começamos a soltar o piso aqui Começamos soltando o piso aqui, essa aqui é a parte de cima do sobrado Cobertura né? Ali ó, aqui é a parte de cima, a área de rasqueira Aqui vai ser a gourmet e lá tá a piscina A piscina vai ser revestida também com madeirado, essa parede aqui vai ter um trabalho A gente vai ter que tirar essa textura aqui ó, tirar essa textura toda aqui Depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai tirar essa textura pra poder colocar o piso E a gente já começou aqui galera ó, começamos aqui já o assentamento do piso Esse piso aqui é um Portinari, 90 por 90 E como que a gente tá assentando, como que Israel aqui, que é outro, olha lá o Israel lá Esse aqui é o mestre aqui ó, como que o Israel tá fazendo o assentamento aqui Vou chamar o Israel pra dar uma palinha pra nós aqui, pra vocês entenderem Eu vou mostrar o chão aqui ó, ó, ó Esse aqui é o assentamento A gente tá usando os niveladores da Mood Plast, tá? E tá vendo que tá bem grossinho aqui ó, ó Por quê? Esse ambiente todo que vocês estão vendo aqui galera ó Esse ambiente todo aqui, ele foi imperabilizado Porque aqui, embaixo de nós aqui, está a sala, cozinha e os quartos Isso aqui é a parte de cima da cobertura Então toda essa área aqui foi imperabilizada, ó, com essa manta branca aqui ó Tá vendo essa manta branca? Ela tá imperabilizada Ou seja, aonde tem caroço, aonde tem murundunzinho A gente não pode descartar, você não pode quebrar Porque senão você ferra a imperabilização Então teve lá no início lá ó, quando a gente soltou Até aquela peça pra se colocar, por quê? Porque ali tinha um murundunzinho Então a gente tá tendo que seguir mais ou menos a altura Uma altura um pouco mais alta de argamassa Pra poder tirar essa diferença de um lugar que tá mais baixo A um lugar que tá mais alto A gente vai igualando E como que o Israel tá igualando isso aqui? Israel, como que você tá igualando isso aqui na massa? Nós estamos usando essa galocha no chão É de 15, né? Isso 15 milímetros Essa aqui, pessoal, o Israel tá passando no chão Passando no chão aqui, no sentido E essa daqui, nas costas do piso, né? Então é frente inversa, né? No piso, né? É colagem dupla, no caso Pra poder pegar o nível onde tá mais alto A gente subir um pouco, né? Por causa do Igor explicou o desnível, né? Do piso Nas partes mais altas já tem que sair, né? Pra poder depois passar na parte mais alta Ela ter uma altura pra que o piso passe, no caso, né? Exatamente Então, pessoal, só pra vocês terem uma noção Essa situação aqui é um caso específico A gente não pode, de maneira nenhuma Quebrar nenhum cantinho Nem descartar nada que tá impermeabilizado Então a gente tem que se adaptar com argamassa, altura E assim Apartamento de construtora, gente, é o seguinte A massa também Aí juntou a massa Que já não tava lá muito essas coisas Mais impermeabilização A gente agora tem que tirar a diferença Que tá dando aqui no contrapiso Na argamassa Então, como o Israel falou A gente tá usando A desempenadeira Aquela desempenadeira da galo minha De 15 No chão E na peça A gente tá usando aquela de pastilha Essa aqui é uma de pastilha Ela deve dar uns 3 milímetros Mais ou menos Então a gente tá usando aqui uns 18 milímetros Mais ou menos, né, Israel? 18, 19 Tem lugar que você bate mais Tem lugar que você bate menos Então tá dando entre 18 e 19 milímetros Usando dupla camada Detalhe A dupla camada A massa do chão e a massa da peça No mesmo sentido Não no sentido cruzado, tá? A comissão que tá revisando a norma De assentamento, pessoal Já tá passando os profissionais Que segundo a revisão Que eles estão fazendo A massa no sentido No mesmo sentido Ela E o arraste, né? Você assenta no mesmo sentido Daquela arrastada Os cordões eles desmancham E viram uma pasta única por baixo Que é o que dá uma aderência Ainda mais Mais pesada Então aqui, como o piso é muito grande Côncavo E a gente tá com contrapiso ruim A gente tá fazendo dupla camada Com 15 no chão Com 3 na peça Mesmo sentido Arrastando E clipando depois Com os clips Que a gente já utiliza Então, pessoal Fica a dica aí Na semana que vem Hoje é sexta-feira Quinta-feira Sexta Quando a gente for fazer o piso Lá embaixo A gente vai mostrar O passo a passo da aplicação Eu e o Israel Vai mostrar pra vocês Como que é feito No chão Na peça Colado Arraste E o clipamento Tudo na prática Beleza, pessoal? Vou deixar o Israel aí Na lida Eu vou correr lá No outro apartamento Que tá tendo A gente tá tendo Que fazer A parte dos balcões lá Então, tamo com duas obras O Israel tá tocando aqui Eu tô lá No outro apartamento Fazendo a correria Beleza, galera? Quer aprender tudo De acabamento? Entra aqui no link Do curso Se inscreve Faça parte Dos nossos alunos Aprenda todos os macetes Do Azulejis Da sua equipe E curta, compartilha Os vídeos Deixe nos comentários Dá uns comentários Tão na nova matéria Valeu, galera Um abraço Fui Tchau, tchau E aí Tchau, tchau.